Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu vou te ensinar como criar uma sessão ou um bloco, como se fosse um cardápio. Onde tem ali imagem, o texto, o valor, um review, um texto e um botão para a pessoa comprar. Pode ser um botão do WhatsApp, pode ser um botão por WooCommerce, com esses efeitos aqui de texto com dupla cor, com degradê, funcionando perfeitamente também no mobile. Tudo isso sem usar CSS, tudo isso sem programação, tudo isso de uma forma gratuita. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer, já com o site prontinho, com o Elementor já instalado, é vir aqui no dashboard e instalar um plugin, que é o plugin da vez. Esse plugin aqui, ele é muito interessante, ele traz muitas coisas diferentes dos outros addons. O nome dele é Unlimited Elements. É um plugin muito bom, eu estou achando ele muito legal. Está aqui, Unlimited Elements for Elementor, tá bom? Ele tem 265 avaliações, mais de 100 mil instalações ativas e a última atualização há 7 horas atrás. Inclusive, está dizendo que precisa ser atualizado. Vamos atualizá-lo. Pronto, está atualizado. Depois que você instala, ele fica aqui na esquerda, Unlimited Elements. E é interessante que ele não é baixado diretamente para o computador, tá? Você vai estar aqui, Criative Widgets, você tem vários widgets, ou seja, várias formas de desenhar no seu site com o Elementor. De widgets, a gente chama widgets, né? São elementos prontos. Por exemplo, esse aqui é um blob, eu já falei. São vários, tá? Eu já fiz um vídeo completo sobre ele, então você pode ver, eu vou deixar na descrição. O que importa para nós, para esse vídeo, são esses aqui, ó. Você digita aqui na busca, ó, Card, ele vai te dar todos os elementos de Card. Olha isso aqui, ó, Product Card, tá? Eu vou dar um zoom aqui para ficar fácil. Product Card, você simplesmente clica em Instalar, tá bom? O outro que nós vamos utilizar também, você digita na busca Texto. Aí aqui em Tipografia, você tem vários. Tem esse aqui, ó, Texto em Gradiente, tá, ok? E tem esse outro que eu estou utilizando aqui, ó. Você digita lá na busca também Dual. Ele vai mostrar esse Dual Color, tá bom? Basta você instalar. Então são esses três, tá ok? Para você fazer exatamente como eu fiz aqui. Bom, o primeiro passo aqui, agora, né? Segundo passo, na verdade. Páginas, adicionar nova. Eu vou colocar aqui, seção, cardápio. Isso aqui você pode aplicar de várias formas, tá? Eu estou dando um exemplo, tá ok? Que é como cardápio. Você pode utilizar aí, criar só uma seção de cardápio na sua home. Ou criar uma página completa de cardápio. Você pode fazer de várias formas. Vou vir aqui na engrenagem do elemento, configuração. E vou colocar aqui, que eu não quero padrão. Eu quero elemento canvas, que é para zerar tudo. Pronto, agora tudo limpinho. Vou criar uma seção. Eu vim invadir esse vídeo só para trazer uma dica muito boa para você. Eu tenho certeza que você vai gostar. A Rocha está com uma promoção muito interessante agora de Black Friday adiantada. Adiantada no mês de outubro. Com plano de R$ 11,99 por mês. Tem Lightspeed. E tem a segurança do Cloudflare. Tem SSL ilimitado. Domínio grátis. E-mail grátis. E a otimização para o WordPress. Você pode colocar aí até 100 sites. E o primeiro domínio, você ganha durante um ano. E se você adicionar o carrinho, eu vou te mostrar como você pode ter um maior desconto. Aqui você escolhe a quantidade de tempo. Eu sugiro pelo menos 12 meses para você ganhar o domínio. E se você colocar no cupom MESAC e aplicar, você vai ter um desconto. Ok? Então, não esquece. Link na descrição. Cupom MESAC para obter mais desconto. Vamos voltar para o vídeo. Como uma coluna, ela vai ser no estilo RAW. E aqui eu já vou procurar. Ou você pode fechar tudo e descer. Lá embaixo nós vamos ter todos os itens que você instalou. Os que eu instalei estão aí. Tipográfico. Tem o Dual Color e o Gradiente Effect. O primeiro é o Dual Color. Aí você vem aqui, ó. Gradiente. E depois, um texto comum. Pode pegar aqui no básico um título. Tá bom? E agora você vai fazer o quê? Editando aqui o container. Nós vamos ter aqui a parte de baixo. Ele vai estar com uma RAW, claro. Vou deixar sem espaço entre. É melhor. E vou deixar aqui para vir de cima para baixo. Tá ok? E aqui eu vou colocar uns 30. Tá bom? E é lógico que eu vou colocar esse Envolver. E aí eu vou fechar. Ó, os itens já ficaram dessa forma. Tá? Espalhados. Aí eu venho no primeiro aqui no título. Vou lá no final e vou colocar a largura total. O outro também. E o último também. Pronto. Agora eu posso vir aqui no item e centralizá-lo. No primeiro Dual, né? Aqui tem, ó. Center, Left ou Center. Onde você quiser. E o do meio aqui também. Ó, vou deixar aqui no centro. O vericool também vou deixar aqui no centro. Ele deve ter também essa forma de alinhamento. Ó, Center. E o texto também. Lá no conteúdo. No centro. Tá bom? Esse texto aqui eu vou deixar ele como uma div mesmo. Que é um texto comum. Olha só que maravilha, né? Nós já temos aqui uma boa parte feita. Agora vem uma questão de personalização. Por exemplo, aqui nós temos, ó. O título 1, 2. O tipo de tag. No caso aqui é uma div. E o alinhamento, né? Então o que acontece? Primeiro a Maze. Tá vendo lá? Maze. E aqui headline. Aqui no meu caso é o quê? Restaurante, churrascaria, né? Eu coloquei assim, né? Minúsculo e maiúsculo. Tá bom? É uma div mesmo. E center. Ok. Aí agora vai pegar esse efeito. O que que eu fiz? Vim aqui no estilo. Aí ele tem duas configuração. Título 1 e título 2. O título 1. E aí eu vim aqui na configuração. Eu vou colocar 14 o tamanho. E vou colocar aqui, ó, uma fonte que é muito bonita. E já fica aí como dica pra você, tá? Coestrial, tá bom? E eu venho aqui e coloco bold, tá? Vou fazer a mesma coisa com esse de baixo. Tá bom? Eu vou pegar aqui também coestrial. 14 e bold. Pronto. Só faço isso. Já tá certo. Eu venho aqui na cor do 2 e coloco no verde, né? Tá? Very cool website. Antes, no meio e no final. Eu vou apagar o antes. Pode perceber, ó. Very vai sumir. Aí o cool não vou apagar. E o website eu vou apagar. Aí eu vou colocar aqui requinte. Aqui no centro. Aí aqui 90 graus eu coloquei 130. Tem um estilo só para três itens, né? O primeiro, o segundo e o terceiro. O segundo é que tem duas cores. Como você pode perceber aí, ó. Eu tô explicando bem explicado, tá? Eu vou colocar essas cores aqui, ó. Já tinha separado, né? Ó, vou colocar essa cor que tem mais a ver com restaurante e tal. Mas aí seria a cor do seu sistema de cores aí, né? Pronto. Fiz aqui. Agora eu vou colocar a fonte coestrial. Manter ali uma harmonia, né? Aqui 40 o tamanho, né? E vou colocar bold. Pronto. Olha que legal. Achei bem bacana mesmo. Agora aqui, esse último texto, eu vou digitar aqui. Pronto. Cardápio com o melhor da gastronomia brasileira. Aí a frase é de cada um. Só que você percebe que eles estão longe demais um do outro. Eu tinha que vir aqui no container e botar aqui zero, sei lá, alguma coisa assim do tipo. Mas eu vou deixar os 30. Por quê? Porque eu vou usar uma outra forma de fazer. Eu vou colocar um outro container. Agora aqui na direita mesmo, eu vou arrastar para dentro desse container o título, o gradiente, na sua sequência que está, né? E aqui. Pronto. Olha só. Agora temos um container, que é o container de texto, né? Eu posso colocar aqui, txt. Se eu tirar, soma ele todo. Tá bom? E nesse sim, eu venho aqui e vou fazer o quê? Vou colocar centralizado. Vou colocar para baixo, né? Que é para ele ficar como coluna. E aqui, no centro. E vou colocar zero. Já está, né? Zero. Aqui no gap. Aqui é o espaço entre os elementos. Pronto. Coloquei zero. Sendo que o container pai, ele está 30. Tá bom? Que é o container que vai ter os outros itens. Tá bom? E aqui é simples. Eu vou pegar aqui o requinte. De requinte, o título. Vou vir no avançado. Vou zerar. Em cima é menos 15, tá? E embaixo é menos, só 5. Que é para dar um espaço maior. Dessa forma. Olha só. Chique, hein? Muito legal. Estou gostando bastante do resultado. E agora, nós vamos vir aqui. Vamos fechar todos os itens. E vamos lá embaixo. Aqui em MarketWidget. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou jogar aqui, ó. Nesse mais, tá? Ele vai criar uma nova. Ok. Só que, é claro, não vai ter esse container. Eu vou arrastar ele para cá. Ó. Pronto. E vou apagar esse container. É só uma forma, tá? Porque às vezes ele fica colocando dentro do TXT. E eu não quero que fique dentro do TXT. Tá vendo? Ele está fora. Ó. Fecha o TXT. Ele continua aqui. Tá? E aí nós temos um produto. Ele já vem dessa forma. Praticamente pronto, né? Eu vou mudar o preço. Mudar o título. Aqui, o tamanho. Eu vou deixar 150, porque é uma imagem pequenininha. Não precisa ser grande. Aqui o link. Esse link. Se você tem o Elementor Pro, você pode colocar o link do seu produto. Se você tiver um produto WooCommerce. Tá bom? E se você não tem, você pode pôr o link do WhatsApp. Sem problema nenhum, tá? E aqui, quero esse. Que nem eu coloquei lá, né? Quero esse. É como se fosse um prato, né? E aqui o Rate, as estrelas. Ó. Vou deixar 4,5. E aqui o Bad. Por exemplo. Se você quiser colocar vegano. Esse aqui é um prato vegano. Ele vai dar um destaque lá em cima, tá? Eu vou tirar e vou colocar nos outros. E aqui, depois disso, nós temos mais informações. Nós temos aqui embaixo, ó. Layout. Tá? Que ele vai mostrar o header, content. Você pode ficar alternando entre a posição, entre um e outro. Ó. Tá vendo? Eu não vou mexer nisso aqui. Já tá na condição certinha. Mostra a header. Se você tirar, tira a imagem. Mostra a footer. Se você tirar, tira o footer. Isso aqui é como uma página web. Ela é separada em header, content e footer. Que só tem o botão. Tá bom? E aqui o Rating. Você escolhe a estrela cheia, a estrela meio cheia e a estrela vazia, né? Na Advanced não tem nada. Assim, que dê pra usar. Tá ok? E aqui tem um background do card. Tem tudo que você pode colocar, né? Background do card. Cor. Você pode pôr imagem. Aqui o Rádios é arredondamento, né? Se você quer um tipo de borda, ó. Tá? Se você quiser borda aí, eu não quero nenhuma borda. E ele já vem com o Shadow. Tá vendo? Só que se você quiser, você pode clicar aqui. E você manusear esse Shadow, tá? Pra ele ficar maior, menor, menos visível, mais visível. Olha só. Tá bom? Aí o que eu vou fazer? Eu vou resetar, porque eu quero que ele fique do jeito original. E pra que eu vou mexer em algo que tá bom? Né? Assim eu acho. Ok? Pronto. E aqui tem tudo, ó. Content. Tudo pra você configurar. O card, o header, o content, footer, imagem, título, preço. Tudo, 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 tudo mesmo. De fato. Eu não vou mexer porque é um pouco... O jeito que ele veio, eu achei sensacional. Mas você pode mexer tanto espaçamentos, como você pode mexer cor, cor quando passar o mouse. Né? Por exemplo, esse botão, quando eu passar o mouse. Eu quero que ele fique mais ou menos aquele vermelho lá de cima, lá que eu coloquei. Olha lá. Olha só, quando eu passo o mouse. Bacana, né? Muito legal mesmo. Dá pra você fazer várias coisas aí. E... Pronto. Aqui eu vou duplicar ele. Ele já tá certo. Vou duplicar. E vou duplicar. Por que que ele fica assim um do lado do outro? Né? E por que que ele se quebrou? Se você ver aqui no container geral, que tá abraçando tudo, né? Ele tá assim, ó. De cima pra baixo. E justificando. Se você tirar, né? Ele meio que centraliza ou fica na esquerda. Aqui ele tá justificado. E nós temos esse 30. Se você colocar zero, ele cola. Tá vendo aqui, ó. Por que que ele não colou no lateral? Porque tem justificação aqui. Então eu vou deixar 30. E eu coloquei essa quebra pra ele descer. Senão ele ficava tudo um do lado do outro, ó. Pronto. Aí agora, é... São quantos? São 3, 5, né? É só um exemplo, é claro. Então você pode colocar quantos você quiser. Ó, 5. Tá? Esse do meio aqui, eu vou dar uma mudada rapidinho. Só na imagem. Vou colocar essa imagem como se fosse um outro prato, né? Só pra dar uma disfarçada aí. Esse daqui também. Opa, esse é o fundo. Não quero por nada no fundo, não. É aqui. Na imagem. Você viu que com fundo também fica bem legal, né? Colocar o prato como fundo, assim. Deixar o texto bem vigoroso. Bem grosso, né? Bold que diz. Fica bem legal. Pronto. Fiz esse. O que que eu vou fazer? Agora se você vem aqui editar. Se você vem avançado. Você tem aqui a largura. Esse daqui, eu quero ele... Com personalizado. Porcentagem 70%. Olha só. O que acontece. Aí o próximo, eu venho aqui editar. Eu vou lá também. Em vez de padrão, eu vou colocar personalizado. Porcentagem 30%. Por que que ele não encaixa? Porque tem um espaço aqui, ó. Do container. De 30 pixels. Então, eu tenho que considerar isso também. Então, ele aqui ficando 25. Ele já encaixa. Né? Encaixa direitinho. Você pode até pôr mais, ó. 27. Olha aí. Ele fica. Tá? O tamanho não está igual, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar 35 aqui. E esse daqui eu vou diminuir um pouco. Em vez de 70, eu vou botar 60. Olha aí. Já encaixou. Né? E aí o que que eu faço aqui, ó. Por que que esses aqui não estão os três alinhados? Mesma coisa. Edita, post, avançado. Eu vou colocar aqui, ó. É... Personalizado. 30%. Tá? Aí eu vou copiar. E vou colar o estilo nos outros. Ó. Cola o estilo nos outros. Pronto. Tá aí os três. Aí esse daqui tem que ficar igual o de cá. Então, cola o estilo também. 30%. E esse aqui, é lógico que eu vou deixar o maior possível. Eu vou esticando até ele encaixar aqui, ó. Na lateral. Tá bom? Pronto. Pra mim já ficou show de bola. Aí você pode perceber. Ah, tá um pouco diferente aqui. Ele nunca vai ficar 100% retinho. Mas você pode editar aqui, ó. E vir aqui no estilo. E aqui, ó. Você tem o content ou footer, tá? Se você vir aqui no footer. Você pode aumentar, ó. Quebra aqui, ó. Aí inferior, põe 60. Olha lá. Né? 50. Já ficou legal. Tá vendo? Agora ficou retinho. Tá bom? E aí você encaixa. Vou publicar aqui. E vou passar pra parte de baixo aqui. Que nada mais é do que um footer, né? Aí você vem aqui, ó. No layout. Você vai colocar aqui em altura mínima. Eu pus 200 pixels. Pra mim tá bom. E eu vou colocar aqui no avançado. Vou zerar. Superior de 80. Pra não colar. Tá bom? E aí eu venho aqui nos textos simples. Aqui no básico. Eu pego aqui um título. Né? É. Vou escrever o copyright aqui, ó. 2022. Todos os direitos reservados. Tá bom? E aí eu coloco o quê? Como uma div também. Centralizado. Pronto. Já está aí. Vem aqui no estilo. Vou colocar aqui com estrial. Pra manter a harmonia, né? É. Desse jeito já está. Beleza. Eu vou duplicar. Vou colocar aqui um endereço. Como se fosse um endereço que existe, né? Como se fosse um endereço aqui. Do restaurante. Da loja. Isso aqui é uma ideia, tá bom? E aí o que eu vou fazer? Vou vir aqui no estilo. É. Vou vir aqui, na verdade. Nessa sessão, tá? Que não é uma sessão. É um container. Mas beleza. Nessa hall, né? Pronto. Agora tá falando certo. E eu vou vir aqui, ó. Alinhar-se. Vou colocar nos... Opa. Aqui no layout. Eu vou colocar aqui no centro. Ó. Já foi pro centro. Tá bom? E aí eu venho aqui no estilo. Vou colocar um gradiente. As cores que eu vou colocar são essas aqui, né? Que eu já tinha previamente estudado. Pra não gastar tempo aqui. Olha só. Pronto. Basicamente é o que tá aqui. Só que é claro que tem um espaço maior. Então aqui mesmo, na sessão ainda, você vem em layout. Sessão não, né? Na hall. Você vem em layout. E aqui coloca o quê? Uns 20. Olha aí. Já deu um espaço legal. Tá? Se você quiser, você pode dar uma negritada aqui, ó. Colocando a linha de coestrial. Você coloca aqui 600. Ó. Já fica um pouco melhor. Tá bom? O endereço. Tá ok? Olha aí. É uma coisa interessante. Agora você deve se perguntar se funciona no mobile, né? Vamos lá. Aqui no tablet. Ó. Perfeito. Pera aí. Tem uma coisa que não tá perfeita. Vamos arrumar agora. Vem aqui na sessão mãe. Que abraça todas as outras. Vem aqui na hall mãe. Que abraça todos esses outros itens. E você vai fazer o seguinte. Aqui no avançado, você põe 20 em tudo. Tá? Por quê? Quando eu venho aqui no tablet, ó. Agora temos 20 de largura. Tá bom? Olha só que bacana. E você pode até editar. Por exemplo. Você vem nesse daqui, ó. E você vem aqui no estilo. No content. Né? E você pode dar um espaço maior aqui, ó. Por exemplo. No header. Você pode zerar, né? E bota. Zerar não. Você coloca aqui 30. É. 30. Olha aí. Ele já deu um espaço bacana. Às vezes 20, né? Deve estar uns 10 só. Ó. 22. Né? Os 24. Tudo depende, né? Porque as telas são diferentes umas das outras. E é claro. Você vai vir aqui, ó. Na sessão ainda. Na hall, na verdade. Que abraça tudo. Essa primeira aqui. Ó. Editar, né? Então não fica mais marcado. Antigamente ficava... Ah, agora ficou. Aí isso. E você vai vir aqui. Aqui no layout. E ao verde 30. Tá vendo que agora tá no tablet. Você vai colocar 20. Pra dar um espaço menor entre os itens. Tá? Ok. Agora se você vem aqui no... Celular. Você precisa editar. Vem aqui no avançar. Aqui. Coloca largura total. Tá bom? E faz isso com todos os outros. E pronto. Olha só como é que ficou no mobile. Footer, né? Tem que dar um espaçozinho também. Com todos os direitos reservados. O endereço, né? Talvez um link pra polícia de privacidade. Alguma coisa assim. Né? Mas isso aí é de menos. E aqui os produtos. Né? No caso aqui o menu. E olha só a belezura que ficou isso. Muito chique. Muito legal. Eu gostei bastante do resultado. Me diga aí o que você achou do resultado. Deixe nos comentários. E agora eu vou atualizar e vou visualizar. Bom, tá aí a nossa hall, a nossa sessão de cardápio ou de produtos, né? Como se fosse de um restaurante. Você pode aplicar isso aqui pra qualquer coisa. Tá bom? Olha só como ficou chique, como ficou bem moderna, né? E simples. E olha só aqui no mobile. Que bacana. Hã? Gostou? Se gostou, deixe seu like. Ative o sininho. Entra no Google Telegram. Porque lá eu posto os vídeos assim que eu coloco aqui no YouTube. E também deixe seu comentário. É muito importante pra mim. Tá bom? Saber o que você tá achando do conteúdo. E não esquece de acessar os links aqui dos parceiros também. Inclusive da Rorde. A hospedagem. O melhor custo-benefício. Que eu tenho utilizado ultimamente. Eu indico fortemente. Até porque eu uso também. Tá ok? Que Deus abençoe sua vida. Sua família. Seus projetos. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.